Música Muito bem, voltamos aí o giro da cidade, 6 horas 17 minutos, você está vendo aí a Operação Avante em Novo Hamburgo, Operação Avante fazendo aí, efetuando abordagens, né, e efetuou prisões também. Obrigado militar. Fazendo as ações aí dessa Operação que se movimenta em todas as cidades, né, e agora apreensão, me dá apreensão, aí eles chegaram a prender uns indivíduos aí, apreenderam uma soqueira, apreenderam o que mais, um simulacro de arma, aí ó, olha, essa aí é uma pistola, essa é uma pistola, é apreensão, ah não, é uma simulacro mesmo, olha só que coisa perfeita, gente. Perfeito esse simulacro, né, de pistola, quem é que na noite vai diferenciar esse negócio? Simulacro de arma de fogo com recipiente com esferas de borracha e uma soqueira, está aí a soqueira aí, ó. Também pegaram um homem embriagado ao volante na rua Júpiter, bairro Boa Saúde, no teste do etilômetro deu 0,41 a tolerância, não sei quanto é a tolerância, mas 0,41 é altíssimo, né, acho que é 0,8, 0,8. E essa apreensão aí dos objetos foi na Federico Vesfalha, em bairro São Jorge, em Novo Hamburgo, que eles apreenderam uns rapazes com isso aí, o simulacro e a soqueira. E olha, eles fizeram, eles empregaram um efetivo de 90 PMs, 25 viaturas, prisões, 11 prisões no Vale dos Sinos como um todo, né, na Operação Avante, isso aí. Foragidos e procurados eram dois que eles prenderam, armas de fogos apreendidas, uma, munições apreendidas, 26, máquinas caça-níqueis apreendidas, 71, apreensão de maconha, 21, uma grama, apreensão de espécime em dinheiro, 23.438, quantidade de pessoas abordadas, 532, veículos, 232, autuados 15 veículos, enfim, a Operação aí do Vale dos Sinos, todo fim de semana, no comando do CRPO aí. O que que mais? Viamão, me dá Viamão aí, deixa eu ver os caras de Viamão presos aí também. Viamão não, Alvorada, né? Alvorada, aí ó, foram presos esses dois idiotas, esses dois paspalhos aí, com arma, olha, olha a cara do sujeito da franja ali, rapaz. Que, parece que até com uma carinha debochada, sabe o que que eles fazem essa carinha debochada? Eles sabem que eles são presos, depois eles são soltos, logo, logo, né? Eles estavam, foram presos por porte ilegal, com a missão da brigada, soldado Albarelo e Fener, suspeitaram no bairro Nova América da motocicleta Titã, cor vermelha, e efetuaram a abordagem, a prisão dos dois indivíduos, Henrique Santa Cruz e o Juliano Pereira de Oliveira, exportavam uma espingada calibre 28, boito. E tinham várias passagens, olha, coisa boa de não fazer, né? Coisa legal, bacana, a duplinha aí não ia fazer. E o... E a outra prisão ali? Esses dois são presos da... De igrejinha. Esses dois paspalhos aí meteram ontem o banco lá de igrejinha, tentaram explodir tudo lá para pegar e não conseguiram ir pegar nada. O maçarico, na verdade não explodiram, tentaram com o maçarico, arrombaram o banco lá, o Santander, e não conseguiram levar coisa nenhuma. Certo? Foi à noite, ontem à noite, lá a brigada. Chegou na hora que esses dois paspalhos estavam tentando arrombar tudo lá e eles acabaram presos em flagrante. Delito. Bota os carinhas de novo. Eu não sei por que deles bota os caras de costas, veja. Tem que botar a cara deles para nós aqui. Tem que botar a cara de vagabundo. Vagabundo que foi fazer coisa errada, tem que botar a carinha aí. Fico lá, não são menores, né? Tem um veterano até ali, tem um cabelinho grisalho acima da orelha ali. Então tem que botar a carinha para cá para a gente olhar bem para a cara desses marginais vagabundos. Agora, trocando de assunto aqui, corta para cá, eu queria comentar com você, não sei se você viu aí nos jornais, né? Sexta-feira, se não me engano, ou foi sábado? Foi sexta. Aquela notícia internacional do Papa que foi em Auschwitz, né? Que gesto bonito do Papa, hein, gente? Olha, eu fiquei assim impressionado. Eu, aliás, eu não me surpreendo mais com a humildade desse Papa, viu? Ele é um líder religioso, líder mesmo, um líder que não se impõe, ele conquista, né? Ele cativa as pessoas, ele tem um amor no coração, esse homem, né? E como um líder da maior igreja do mundo, né? Tantas críticas já... Eu também já tive várias críticas em relação à igreja católica e tal. Mas este Papa, ninguém. Vai ficar para a história aí, ele vai com um exemplo de humildade. Foi lá, rezou para os judeus, né? Aquelas pessoas que sofreram em vários campos, né? Porque ali também é Polônia, Auschwitz. E tem um campo que chama-se Sobbor, chamou Sobbor, né? Que é de uma localidade chamada Sobbor. Foi também um horror, tão terror que foi aquele campo que os alemães implodiram o campo inteiro. Para que não se encontrasse nada, nenhum tipo de prova. Já em 1944, eles implodem o campo inteiro. E eles congelaram aquela área lá e transformaram Sobbor também num local de preservação cultural, para se lembrar o que não se deve fazer, né? Essas atrocidades horríveis aí e tal. Só que tem um detalhe. O cara que trabalha lá procurando metais, ele trabalha com aquele aparelhinho procurando metais, né? Porque como eles implodiram, os metais às vezes estão grudados nas árvores. E encontrando esses resquícios de metais, ele encontra também ossos, né? Então, ele garimpa o local há 10 anos. E ali eles fizeram um museu. Tudo que eles recuperam, eles colocam lá no museu e tal. Só que o cara conta um detalhe importante, ô Vanelley. Naquela área de dois hectares, que ele garimpa ali, dois, três hectares, não tem um pássaro que chega ali. E na região inteira é cheia de pássaros. Naquela área específica, não canta nenhum pássaro. Não posa pássaro ali. E nos 10 anos que ele trabalha naquele local, ele nunca viu pássaro naquela área. Para ver o que... Por que tu abre os braços assim? O que tu acha que é isso? Uma energia. Ruim, né, cara? Uma energia é um magnetismo, porque campo energético, magnético, que nós, vivos, produzimos, né? Fica. Se é bom, fica lá. Se é ruim, também. Então, tem uma composição magnética, energética ali, que os animais percebem. Porque os animais... Você vê? A maioria dos animais percebe, antes de qualquer aviso científico, de uma onda sísmica, né? Um terremoto. Os animais são os primeiros a perceber, porque é uma onda magnética que começa a trabalhar. Então, esse local sob borda, esse detalhe eu vi num documentário no History Channel, e eu fiquei impressionado, né? Como pode o mal tão grande ficar vibrando ali? E o que o Papa foi fazer lá dentro de Auschwitz? Ah, alguém pode olhar assim, ah, mas foi todo aquele staff de gente, né? Foi... Cara, o Papa não pode andar sozinho. Infelizmente, talvez ele gostaria de fazer aquilo ali em silêncio, na tranquilidade, mas ele tem um staff de segurança, de tudo que tem que andar aí. Vão filmar onde ele for e tal. Mas o que ele vai fazer lá é rezar, orar por tudo aquilo que aconteceu ali, né? Pelas almas, até pelos algozes, pelos carrascos, porque o próprio... Hoje eu estou num programa policial, você pode até... Mas é que eu achei tão bonito, eu gostaria de compartilhar também, não só compartilhar coisa ruim, né? E ele está orando ali para que aquilo, aquela energia se dissipe daquele lugar, livre aquele lugar daquilo, né? Deixe mais leve, porque uma oração deixa a gente mais leve, né? Uma oração bem feita, sentida, deixa a gente mais leve. Então, faça a sua, eu faço a minha. Desculpe entrar com esse assunto, mas é compartilhar uma coisa bonita, boa. Parabéns ao Papa aí, muito bonito o que ele está fazendo. A união do amor como Cristo ensinou, né? Ficamos por aqui, vem aí o Estação Hamburgo. Voltamos amanhã, seis da tarde. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri